Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás, boa tarde. Veja mais em osul.com. Após mais de quatro horas de debate, os deputados não conseguiram entrar em acordo para aprovar os destaques da PEC 282 de 2016, que trata das mudanças no sistema eleitoral. Com isso, a Câmara novamente não aprovou a chamada reforma política, que domina a pauta na casa durante as últimas semanas. Confira em correiobrasiliense.com. No final da tarde da terça-feira, 19 de setembro, a Brigada Militar de Kamakua apreendeu dois jovens que haviam cometido um roubo a pedestre. Os detidos têm idades de 15 e 13 anos. O crime ocorreu próximo ao Ginásio Municipal de Esportes, no bairro Olaria. O celular da vítima e uma faca foram apreendidos com os menores. Veja mais em acusticfm.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.